Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu me chamo Etervaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um relógio. Eu vou começar aqui fazendo um círculo no meio da minha folha. Um círculo oval. Aqui eu faço um detalhe que tem aqui. Uma alça aqui. Agora aqui eu vou fazer outro círculo. Eu já pego essa parte aqui mais larga. A parte que está de frente aqui. E à medida que eu venho aqui para esse lado, eu já vou afinando mais um pouco aqui. Eu vou ajeitando um pouco mais o círculo. Tem que ser um círculo oval. Como ele está assim um pouco de lado aqui. Porque essa parte aqui fica mais fina. E essa aqui mais larga. Aqui eu vou fazer uma sombra aqui. Aqui eu vou fazer mais um traço aqui. Aqui em volta. Para fazer o efeito de luz e sombra. E aqui mais outro. Aqui no meio eu faço mais um círculo. Deixando esse lado aqui um pouco mais fino. E aqui mais largo também. Aqui embaixo eu vou fazer outro círculo. Menor aqui. Aqui eu faço um círculo aqui no meio para fazer o ponteiro. Aqui eu faço um ponteiro aqui. E aqui o outro para cá. Aqui eu vou fazer o 12. Aqui o 1. Dois. Aqui o 3. Aqui o 4. Aqui o 5. Aqui o 7. Aqui o 8. 9. 10. E 11. Aqui tem aquele lugar onde marca a hora e os segundos. Aqueles tracinhos. Aqui nesse círculo aqui eu vou fazer 60. Aqui em cima. Aqui 10. Aqui 20. E aqui 30. 40. Aqui. E aqui 50. E aqui eu faço um pontinho aqui no meio. Agora eu vou detalhar essa parte aqui. Aqui eu faço tipo uma alça aqui. Aqui. Agora eu vou falar como eu vou fazer esse sombreamento aqui. E se você quiser aprender a fazer desenhos realistas de forma mais prática e mais rápida. Com a linguagem simples de entender. Eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E no primeiro comentário fixado. Se você tiver interesse. Clica aí para conhecer meu curso. Eu começo o sombreamento aí pelo meio. Com o 8B. Fazendo as partes mais escuras. Eu faço aí os ponteiros também. Em seguida eu vou contornar as partes mais escuras aí do relógio. Agora eu já uso o 6B. E aí. Com o 6B também eu vou fazer esse circulozinho aí. Agora com o 2B eu vou fazer as partes mais claras do relógio. Aí o meio dele. Aí eu vou passando o 2B bem de leve. Algumas áreas eu reforço mais um pouco. Como é nesse círculo aí. Como é nesse círculo aí eu escureço mais um pouco. Agora eu vou fazer alguns pontinhos aí. Alguns tracinhos. Eu vou fazer o lugar das horas. Dos minutos. Com o 8B. Agora com o 8B eu faço os números. Agora eu vou sombreando aí ao redor com o 2B novamente. Vou sobranhando bem de leve. Nessa parte aí eu vou deixando algumas partes em branco. Desse lado. Pra fazer alguns pontos de luz. Aí eu vou fazendo alguns tracinhos pra fazer os minutos. Música 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 E agora eu volto novamente com 8B, contornando as partes mais escuras e reforçando aí os números. Estou fazendo os números aí também, nesse círculo menor, com 8B. Faço uma borda ali também. Agora eu volto com 8B, fazendo as partes mais escuras. Vou fazer as partes de sombra agora do relógio. Agora eu uso o 2B, as partes mais claras. E o 6B eu faço aquela sombra ali, sombra projetada. Vou fazer um degradê ali na sombra. À medida que eu venho pra esse lado de cá, eu vou fazendo um degradê também. Eu vou sombrenhando aí com o 6B, eu vou fazendo um degradê. Aí eu vou deixando algumas partes ali em branco, pra fazer a luz ali do lado dele. E aí eu volto com 8B, fazendo as partes mais escuras novamente. Volto novamente com 8B, fazendo a alça dele ali. O 8B e o 6B. Vou deixando algumas áreas em branco pra fazer a luz que tem ali do lado dele. E aí com 8B eu vou fazendo esses detalhes. Faço mais escura. A alça eu escureço bem com 8B. As partes mais claras eu uso o 6B. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você tá chegando até aqui nesse vídeo, muito obrigado. E se você não for inscrito, se inscreva. Acompanhe um novos vídeos como esse. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.